Qual é a frequência vibracional da riqueza? Vamos para a ficha de um milhão. A frequência vibracional da riqueza é a abundância. Claro, os alunos do Olo estão em um outro nível, que vai levar alegria. Então, os alunos do Olo não respondem às perguntas, que sabem todas. É alegria. Estamos em um outro nível de conhecimento. É a abundância, que vai levar alegria. Por isso que eu falei. Ok, qual é a frequência da riqueza? De novo, a abundância. Porque depois é para outros níveis, para quem é aluno. Mas agora você vai entender por que é. Por quê? Porque eu vou me sentir abundante com aquela geladeira vazia. Por quê? Porque eu tenho uma geladeira. Porque eu tenho uma casa. Porque eu estou dormindo com os meus filhos embaixo dos meus braços. E isso me torna a pessoa mais abundante do mundo, mesmo que eu vá dormir com fome. Porque era isso que eu pensava. Só o fato de eu estar com os meus filhos embaixo dos meus braços, eu me senti a pessoa mais rica do mundo. E é por isso que você precisa se sentir abundante. Onde você está, na situação que você está, nas consequências e na real situação que você se encontra, para você ter abundância ilimitada. Hoje, eu reformei o meu apartamento. E eu acabei de comprar a geladeira mais cara que existia nas lojas. Porque era aquela que eu queria. Aquela que você aperta no vídeo, ela liga a luz. E pelo celular você faz a compra do mercado. E um dia, e um dia, aquela geladeira não tinha nada. Um dia foi quando? Cinco anos atrás. Quando eu digo não tinha nada, não tinha nada. Não tinha um pote de margarina. Não tinha uma cebola esquecida lá. Não tinha nada. Mas a mente não sabe a diferença entre realidade e imaginação. O maior aprendizado que eu tive era, eu só posso ter aquilo que eu sou. Então, eu preciso ser abundância. Eu preciso ser rica. Eu preciso ser próspera para ter prosperidade. Não há como vibrar escassez e ter riqueza. Não há como. Não há como você ligar. São ondas, ondas, ondas. Mega hertz, kilo hertz, frequência hertz. Não há como ligar na Globo e assistir a Record. Não há como ligar na frequência, escassez e assistir riqueza. Não existe. Não tem como. E quem é o aparelho? É você. Quem é o aparelho? É você. Se nesse momento, eu pedi para o Calil, Calil, coloca uma televisão aqui para mim. Ok, ele colocou a televisão. Tem aqui, Discover Channel, Disney, não sei das quantas, aqueles canais cento e poucos lá da NET. Tem nessa TV que ele colocou? Não, não tem. Mas a onda da Discover Channel está aqui? Está. Está. Se eu falar o seguinte, Calil, me dá aqui teu celular, por gentileza, que eu quero mandar um WhatsApp, mas não tem internet. Ok, eu estou aqui com um celular sem internet. mas a onda da internet está aqui? Está. Então, vai funcionar se eu voltar o quê? Internet. Fez sentido esse download? Então, quando que vai funcionar a riqueza? Quando você sintonizar a riqueza. Aí eu vou pedir para o Calil. Calil, tudo bem. Não tem a Discover Channel, mas tem sinal, né? Coloca ali o aparelho decodificador que a gente vai assistir a Discover Channel. Fez sentido? Quem está se tornando o aparelho decodificador de frequências com 50 canais para assistir? Você. Você só precisa se tornar um aparelho que consegue receber e transmitir a vida que você quer assistir. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! e aí